Aqui vem o BOOM CHAKALAKA! Assistir um jogo da NBA ao vivo pra mim sempre foi uma coisa que era muito distante, que eu achei que nunca fosse acontecer. E é isso que em 2010 eu viajava para os Estados Unidos pela primeira vez na minha vida, fui para Nova York. Lá eu fiquei por 10 dias e seria a minha chance de assistir pela primeira vez um jogo ao vivo, um jogo do New York Knicks no Madison Square Garden. Eu dei azar porque eu peguei uma época não muito boa, eu fiquei lá entre 31 de março e 9 de abril. Por que que essa não era uma época muito boa? Bom, essa época era o finalzinho da temporada 2009-2010 e os Knicks, durante esse período que eu estava lá, eles jogaram 6 partidas. Só que 5 eram fora de casa e somente uma era em Nova York. E justamente essa partida em Nova York era contra o Boston Celtics. Os Celtics, naquela época, eles eram um dos melhores times da NBA, eles chegariam às finais naquela temporada 2009-2010 e por causa disso os ingressos estavam caríssimos. Não só escassos, tinham pouquíssimos lugares disponíveis na arena, como os que tinham disponíveis estavam caríssimos mais de 100, 150 dólares cada ingresso em lugares muito distantes da quadra. E eu ainda estava com a minha então namorada, hoje esposa, então eu teria que gastar pelo menos uns 200, 300 dólares para assistir essa partida de um lugar muito ruim. Então eu acabei abortando esse plano e peguei a próxima melhor ideia. O que era assistir a um jogo do New Jersey Nets. Os Nets eram o pior time daquela temporada, notaram algumas semelhanças com a temporada atual e eles iam disputar dois jogos enquanto eu estava lá, dois jogos em casa. O primeiro era justamente no dia que eu cheguei em Nova York, então ficava muito difícil de ir. O segundo foi no dia 13 de abril contra o New Orleans Hornets, então esse era o único jogo que eu poderia assistir em quadra nessa viagem e foi o jogo que eu acabei comparecendo. Então a gente pegou um ônibus, cruzou a fronteira do estado, foi até New Jersey para o IZOD Center, que era o ginásio onde os Nets jogavam, que fica na cidade de East Rutherford. Os ingressos para esse jogo eram mais convidativos, eu paguei 20 dólares em cada um. Inclusive eu tenho eles aqui para mostrar para vocês. Eles estavam guardados em uma pasta com todas as lembranças da viagem. E também desse jogo, eu guardei o programa, que eles sempre entregam antes do jogo começar. Percebam que na capa tem o Courtney Lee e o David West. E aqui dentro do programa tem os elencos dos times. Eu vou mostrar aqui, tela cheia, para ver se vocês conseguem enxergar. Os elencos não eram muito bons, não. Se salvam o Chris Paul, do New Orleans Hornets. O Stoyakovich também era do Hornets, mas ele não jogou nessa partida. Eu vou colocar os titulares aí na tela para vocês verem. Os do Hornets eram o Chris Paul e o Marcus Thornton, Maurice Peterson e David West, os alas e o Emeca Okafor, o pivô. No Nets, Devin Harris, Corneli e Armadores, Jarvis, Reis e Yanlian, o chinês, de alas, e o Brook Lopez, de pivô. Por incrível que pareça, os Nets jogaram muito bem essa partida. Eles ganharam os 4 quartos dos Hornets, e o placar final foi de 115 a 87. E essa diferença de 28 pontos foi a maior conseguida pelos Nets nessa temporada. Eles entraram nesse jogo com 10 vitórias e 65 derrotas. Essa foi a 11ª vitória. E eles acabaram o ano com 12 vitórias e 70 derrotas, uma das piores campanhas da história da NBA. Depois de muito cabo a cabo na internet, eu achei os melhores lances da partida, que vocês aí estão vendo. O New Orleans Hornets acabou com 37 vitórias e 45 derrotas, e também ficou de fora dos playoffs. E mesmo com os Nets, nesse estado deplorável de time, assim como eles estão esse ano, o público até que foi bom naquela noite. Foi de 14.698 espectadores. Para um time que tinha como estrelas Ian Lian, Brooke Lopes jogando sua segunda temporada, quem mais? Devin Harris, Chris Humphries, Terrence Williams, Tony Betty, Courtney Lee, Josh Boone, Jarvis Reis, Chris Douglas Roberts. Eu até acho que foi um bom público. Quase 15 mil espectadores. Eu lembro também que depois do jogo, a gente ficou esperando um ônibus por muito tempo, no lado de fora do ginásio, e estava muito frio. Vale lembrar que nessa época, os celulares não tinham internet. Eu lembro que a gente mandava os tweets por SMS, e não tinha como calcular uma outra rota para voltar para casa. O único jeito de voltar era pegando o ônibus que a gente tinha anotado num papel. Enfim, a gente chegou tarde no nosso hotel em Nova York, mas são-se salvos. Agora a porta para março de 2013. Eu estava em Austin, no Texas, para tocar no festival South by Southwest, com a Fresno, e eu aproveitei essa viagem para dar um pulinho em Houston para assistir pela primeira vez um jogo do time que eu torço. Ao contrário do jogo dos Nets, onde eu fui um pé quente para os Nets, porque eles tiveram a melhor vitória da temporada deles, eu fui um pé frio para os Rockets. Eles perderam por 30 pontos, 108 a 78, para o Golden State Warriors, que não eram os Warriors do Curry. Eles tinham o Stephen Curry, mas o grande líder do time era o David Lee. Os Rockets perderam por 30 pontos, e essa foi a pior derrota da temporada 2012-2013, que eu testemunhei ao vivo no Toyota Center. No ano seguinte, 2014, eu fui de novo a um jogo, e aí sim eu vi uma vitória do Houston. Foi uma vitória de virada espetacular na prorrogação em cima do Portland Trail Blazers. Esse sim foi um jogaço, e aí eu vi que eu não sou um pé frio para o Houston Rockets. No ano seguinte, eu vi mais um jogo dos Rockets em Los Angeles contra o Clippers, e aí o Houston perdeu de novo, então é um retrospecto em jogos do time, que eu torço, é uma vitória em duas derrotas, mas enfim, é melhor que zero vitória em três derrotas. Desde esse primeiro jogo, em East Rutherford, New Jersey, até hoje eu vi 11 jogos da NBA ao vivo, nem eu tinha percebido que eram tantos, e eu já fui em alguns outros ginásios, como o Amway Center, do Orlando, o American Airlines Arena, do Miami, o Staples Center, Lakers e Clippers, Madison Square Garden, eu iria posteriormente, eu vi jogo do Knicks, Barclays Center, que é o novo ginásio dos Nets, onde eles jogam no Brooklyn, além do Toyota Center, e do Exot Center, e além de dois jogos que eu vi aqui no Rio de Janeiro da pré-temporada, um era Miami-Cleveland, e o outro acho que era Bulls & Wizards, é, Bulls & Wizards, Wizards tinha um nenê na época. Enfim, esse foi o meu primeiro jogo, Nets e Hornets, não era um jogo muito convidativo, não tinha muitas estrelas em quadra, talvez o Chris Paul, Brooke Lopes, que viria a se tornar um All-Star alguns anos depois, mas pra mim foi uma experiência muito legal, eu tenho várias fotos aí, que eu vou colocando na tela pra vocês verem, e essa foto que aparece eu com o ginásio no fundo, inclusive parece uma montagem, como vocês podem ver, e eu fiquei tão furioso que essa foto ficou ruim, que no dia seguinte eu fui até Times Square e comprei uma câmera nova, uma Sony CyberShot, daquelas pequenininhas, porque essa aí antiga que eu tava usando realmente não dava. Valeu quem me acompanhou aí neste novo vídeo, eu acho que talvez um próximo vídeo, um dos próximos vídeos, possa ser esse meu primeiro jogo em Houston, em 2013 eu tenho boas histórias pra contar desse jogo, então tá aí nas minhas anotações para fazer um dos próximos vídeos. Valeu! Quem tá ajudando a divulgar o canal aí, mostrando o canal pros amigos, sigam dando o joinha, sigam compartilhando, sigam comentando, pra mim é muito legal ver todos os comentários de vocês, eu vi que vocês gostaram bastante do vídeo que tinha que adivinhar de quem eram os apelidos dos jogadores, estou pensando em fazer uma parte 2, agora com apelidos não tão mais conhecidos, porque eu já tinha feito uma seleção dos 20 melhores, vai ser um nível hard o próximo, mas tá na minha to-do lista aqui dos próximos vídeos. Valeu então, um grande abraço e até o próximo! E aí